A CIDADE NO BRASIL 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 MOLOU A CIDADE NO BRASIL 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 Gosta de zagueiro assim, que vem de trás, palma no meio e vai embora. Mandou o charuto nela. Mandou o fujamento para o meio da confusão. Fui, foi, 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 foi. Este gol aumenta a vantagem da equipe e dá a maior oportunidade para o próximo. A torna direita, a ótima gol. Aplausos. Já estamos nos cinco minutos finais. Quarenta jogados. Meteu para o outro lado do plano. Subiu, subiu, subiu. Está ali, ele já fez gol. Não foi dessa vez. Aplausos. Aplausos. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Aplausos. 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 Obrigado.